Fala pessoal, aqui é o Chape, sejam bem-vindos a mais... Final Fantasy X-2, exatamente, um jogo muito divertido, muito pimposo. E é isso. E vamos para o nosso primeiro Rotspot da Sadia, porque no episódio anterior os Aeons apareceram de volta, não é mesmo? Nós enfrentamos o Barra Mood, estamos no capítulo 3 e agora temos um Rotspot da Sadia nos templos, que parece que demônios estão aparecendo em todo lugar, então vamos ter que dar um jeito o menino colocando coisas, e aí? Me? Ele disse que precisamos de base em nosso próprio poder para defender a Spira durante a próxima idade. Lady Yuna, se eu me interrompe, tem algo que eu gostaria de perguntar. Claro. Como você provavelmente sabe, que nós não ouvimos de Maven Nuj, nosso líder, em algum tempo. Lady Yuna, você conhece alguma informação sobre o que? Desculpe, mas nós não conhecemos mais do que você. Eu entendo. Lady Yuna, se nós o vermos, nós vamos dizer que ele voltará aqui. Obrigada. Hey, é o Sig's little girl. Eu tenho um nome. Você parece bem perto. Nós fizemos bastante a equipe. Oh! Lady Yuna, oi, choik! Riku é sempre bom para uma olhada. Se você está aqui para pesquisar, isso não é o melhor momento. Bem, existem fiends aqui também, certo? Queríamos limpar para você? Fiend hunting? O que? Vocês deixaram o Sphere gig? Temporarily. Agora, nós estamos ajudando as pessoas. Talvez você gostaria de nos contratar? Não. Você já tomou cuidado, Sin. Nós não podemos ir para você cada vez que nós estamos em problemas. Ah, eu vejo a minha própria bagunça. Ah, avaliação. Bem, se preocupe. Você também. Certo. Vamos lá! Certo. Certo. Ah, ai ai... Vamos bater nesse Mal Gore... Então, já que você tá... É... OK. Ele vai dar um��owga BRror. O método gasta o juiz. Tem outra coisa. É, Burn você. Não? OK. Tundaga. Parece que Tundaga é bom, né? Dum Dum Dum... Você entra na nossa vs hud spaces dark knight ali! Sensacionalmente! E já aproveitou Pra ganhar um pouquinho de X-Spray, né? Pra botar linha supimposa Nossa, esse Malboro É sério que eu encontrei um Malboro Arcana Ah, Drain Ok É sério que eu encontrei um Malboro Na saída da bagaça E eu tô sem... Oh, céus, corre Você tenta bater, vai Não sei quanto mais esse Malboro tem O que eu usei? Por que a menina tá... Eu usei alguma coisa com a menina ali? Ela tá meio doida? Não, não tá não Ah Veja esse Malboro aí, vai Vambora, Malboro Gastric Juicy Eu acho que tô com o Slow É, acho que eu tô com o Slow Vambora, vai Vambora É, um Slow Principalmente é um Slow Ok, da entrada Da entrada da Bila Esse cara me taca o Malboro na cara Ai, ai Esse jogo Esse jogo Às vezes é engraçado Ahm Vamos nos curar Primeiramente Porque se o Midi a gente tá tudo lascado, né? E aqui tinha um Save Não tinha? Não é nesse jogo Ok Desculpa Não é nesse jogo Onde tem um Save? Tem um Save nesse lugar aqui, não? Achava que tinha um Save Dentro da cidade Ah, não é aqui Onde tá o Waka? O Waka é aqui, não era? Oi Ah, Lulu tá aqui Oi Os Fiends? Eles vêm de dentro do templo Mas é tudo bem Waka e os outros Eles lutaram por trás Lula Lula, ninguém foi doido Acho que o seu vizinho Gullwing Não vai ser necessário Any fiends they missed May still be wandering around Waka e os outros Split up to track them down Give them a hand The Gullwings are on the job We'll even give you Our special bargain price That's nice Sorry, Lulu That's ok It's alright Now go Take a look around People in the village Will feel better Knowing you're here, Yuna Ok É, tá bom Um preço, né? Eu não falei com ninguém O que você tem? Instalar uma com-sefeira Você nunca sabe quando Você pode precisar de uma com-sefeira Uma nova invenção de sua? Huh Chindra! Você foi em Keta-Bubu? Aqui é o perfeito guinipig Oh, eu posso ver Yuna! A com-sefeira transmite uma imagem back to the airship Oh, neat More! More! How last night? Eu só tô vendo a Rick Doida ali atrás Yuna! Yuna! Something's up! Who is that? His name's Becklam They say he's from the Youth League headquarters What's there to decide, Waka? We can finish off the fiends Right here and now Ah, burning down the temple Is going too far You have another suggestion? They... ah We have to do something What if the fiends keep coming? Or maybe you don't mind Putting your family in danger Hey, all we gotta do Is stop the fiends, yeah? É, eles são um pouco extremos Eu diria que tem uma garrafinha aqui, ó Uma garrafinha bugável Yeeey Garrafinha bugável Tá, vambora Tá todo mundo ruim ainda? Tá todo mundo ruim ainda? Eu queria muito isso no save Não tinha um save nesse lugar? É pra ter um save nesse lugar Talvez no templo Mas é, o pessoal quer Tacar fogo no tempo É um pouco de exagero? Talvez Talvez seja um pouco de exagero Walkers inside Fighting fiends It would be so simple To burn this place down And take the fiends with it Praying to them Never did anyone any good You're the one who destroyed sin You should know I'm going to help him I won't wait for much longer You want to see it burn that badly? It's for the safety of the village Ok, pesado Ah, cabe com os fiends no templo Pesadão Eu consigo Eu tenho Eu tinha um save em lugar nenhum aqui É sério mesmo Que você não me dá um save Rapaz Eu julgava que tinha um Mas é pesado, hein, rapaz Suas palavras doem Ok Não tem nenhum save aqui Deve ter um save lá dentro Bom De qualquer forma Vou dar uns remedy aqui, vai Ah, tá todo mundo bem Ah, tá todo mundo bem agora Ok Tá bom Poder da cutscene Salvou todo mundo Tudo bem E cá estamos novamente Dentro dos templos Sem puzzles dessa vez, né Apenas Batalhas Coisas que não existiam antes, né Contra essa Turma esquisita aí Tundaga em vocês E vão focar em um deles É, ok Foi bom Não consigo mudar essa câmera, não Tá bem ruim Fala verdade, viu Talvez eu exagerei com o Tundaga Não precise tanto do Tundaga Mas bom Com o Dark Knight Vamos pegar mais um Como é que tá, aliás As habilidades Yuna Você tá aprendendo o Demi Ok Ahn Tem que ir um por um mesmo Rico Rico tá como o Tiff É Por enquanto Eu acho que é o melhor Que você tem, não é mesmo E a Pain Ela tá como Black Mage de 71 Já tá quase Ai, quase aprendendo o Aterga Aí fogo já vai ficar Master no Nos Black Eu tô voltando ou eu tô indo Eu tô voltando ou eu tô indo Tô voltando Ok Tive um pequeno lapso De caminho Eu lembro que não era Tipo assim Essas coisas aqui já estão ativadas Porque o Tidão passou por aqui Ah, o Aka ali, ó Ah, não Eu lembro que esses bichos Eram meio sacaninha De enfrentar, né Ah, não Pelo menos no No outro jogo Eles eram É, eles dão Doom Oh, não Eles tão dando Doom Sério isso Vocês demoram pra morrer Ah, vocês tão demorando Pra morrer Tão demorando Bastante pra morrer Já tem um Doom Com três? É, Tró Escapa Quem tá com Doom? Acho que era ela mesmo Que bom Nossa, tá difícil Matar você É Eu escapei com um A gente enfrenta Com os outros dois Devia ter deixado ela Mas é Pensa que ela tava com o Doom Então não tem muito O que eu fico fazer aqui Só continuar com a menina Rico E é isso aí Vamos atacar essa turma logo Eu tenho muito Eu tenho mais ataque forte Que isso Tenho mais ataque Eu tô conseguindo tirar Gil dele É Tirei um pouquinho de Gil Só isso Mas nada mais que isso É um pouco de Thunder Até que é de boa Só mesmo O processo Ok Pronto O Aka Você apanhou um pouquinho O que tem pra cá? Tem alguma coisa aqui? Não Antes tinha no outro jogo No outro jogo tinha coisas aqui Ah, vocês são diferentes também Vamos dar aí um virada Vocês são do que exatamente esses bichos? Não é não Será como se a gente soubesse o que eles eram Boa, aprendeu a Terga Sensacional Deu um five Bocosão ali Só por Dá pra continuar Seu Dark Dark Knight Demora muito Pra coisar a coisa toda dele Demora muito pra ele Recuperar as coisas Você tem Kugni? Não tem? O que é isso? Seus MP aí Tem bastante MP Ah, aqui tem um baú Olá Amanda Springs Beleza Oi, O Aka O que você tá apontando aí, doido? O Aka Você tá ok? Só um pouquinho Apenas um pouquinho Não tem nada a se preocupar Há too many Vamos sair enquanto pudermos O cara Foi certo Nós precisamos usar o fogo Ok Ah Subi, né Ops Ops Volta Desce Ops Ok Não 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 Volta pra trás Ó Oi A música? A música? Rapaz O Aterga O Ataga em você Eu não sei o que você é Ataca Eu não consegui roubar nada Vamos ver o que vai tirar mais Não sei se é rico É, sei lá Vamos ver o quanto chegou 1400 e um pouco Vamos lá O Aterga tirou 1400 e o Ataga Continua dando ataque Principalmente ele vai dar aquele ataque fortão Não é não? É esse aí? Por sinal, muito rápido de carregar Mas já? É, que bom que não tá dando tanto assim, né? Dando tanto assim Ticou 1400 e pouco Tá, deixa eu dar um Voltar aqui Vamos ver a bizarra Quanto vai tirar Vamos fazer esses testes, né? Dar um curar em todo mundo Continua atacando Pagapã Pagapã Tornando pra dar aquele chan Rico Volta pra Pra você Continua atacando Eu não vi o quanto que deu Piraga Eu não vi o quanto que deu o outro É, eu lembro que o Energy Ray É tipo, muito rapidinho de De carregar Não lembro quanto que deu Tá dando 40, 50 Tá dando 70 e pouco também Isso é um ataque comum? Ok Deu um ataque comum Doideira 1400 e pouco? É, mais ou menos também Eu acho que tá tudo mais ou menos igual isso aqui Tá lá pra você, viu? Tá tudo mais ou menos dando a mesma coisa Mais um Energy Blast? Ou esse é o seu Master? Ah, acho que esse é o Master, né? Uh-oh Eita Eita, eita, eita Ai, 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 ai Ok, essa doeu um pouco Rico Tá, o Blizzard não tá dando muito Volta pra você O Aterga Você dá um Kuraga Rápido Antes que alguém mora ali Baby Ok, segura Vai Kuraga, vai Kuraga Boa Abre de novo, dá de novo, dá de novo Ah, foi Uh That was my very first Aeon Hmm I grew up here in Besaid This is my home I became a summoner here This is where I first met you I have to protect this place Yuna The job's done I see Glad to see you're not hurt Or Are you? Aren't you going to be a father soon? What if something had happened to you? What then? Quiet, meanie It's okay What can I say? He's got a point Wakka If we die trying to save one memory We risk losing them all But what if it's a really important memory? Eh, memories are nice But that's all they are It's an outbid saying, yeah? Well, yeah, but Yuna, you alright? Yeah, just fine I'll be waiting Talk about a one-track mind Memories are just memories, yeah? Well, if the fiends ever come out of the temple again, I may really have to burn it Ah, I guess so But call me before you do We'll save fire for our last resort You got it Nice Muitos boas E com isso nós limpamos B-sage Temos Kielika agora, né? Yep Temos Kielika Mas sem antes salvar, né? Salvar é bom Salvar é muito bom Vamos salvar lá embaixo No chapter 2 Tudo bem Voltando na habilidades Yuna, você aprendeu... Você tá aprendendo Confuse agora Ok, Confuse 1N Beleza Rico, você está aprendendo como White Maid nada Porque você já é Master em White Maid de Skruba E você está aprendendo Black Magic Level 2 Isso é bom Você já tá com Half... É, você tá com Half MP Ok Cut the timer, Cry for Black... Isso é muito bom E aí tem mais uma coisa que eu não sei o que quer Mas vamos deixar você ainda aqui Ah, Rico Eu acho que eu vou fazer o seguinte A Rico tá com qual Garmet Grit? Eu esqueci Rico, você está com... Heart of Flame Downtown Elios Guard Protect Grids contém Life Magic Equipe, use Life e cura Isso é bom pra você, aliás Equipa esse Só que você fica assim Só que eu vou colocar o... Cadê o... Cadê o Life? Esse aqui, né? Heart Reborn Coloca... Cadê? Dark Knight No lugar desse aqui Gun Maid no lugar do Gunner normal Acho que é bom Pronto Acho que isso é bom Dá um save de novo Sei que eu acabei de salvar Mas vamos dar o save de novo Acho que é esse aqui Que eu acabei de salvar Porque a gente fez coisas Bom, Kilika, né? Vamos lá Kilika Islander Atualmente vai ter um templo também Atualmente... Ei, Frit Olá Todos vocês Com licença Com licença Se eu não me engano Eu tinha que ir na casa de alguém É você? Não, não é você Lá na dona Onde que a dona fica mesmo? Já esqueci Acho que é lá do outro lado, né? Você vai me dar uma carona, filha? Sim, por favor Vamos lá Dá pra dar skip nisso? Não dá pra dar skip nisso Ok Ok A dona Você... Onde que é a dona? Onde que é a casa da dona mesmo? Eu esqueci Ela era do começo aqui Acho que é essa aqui Não, não é essa aqui Opa, o... Lá Olha a primeira Parece que tem coisas pra fazer aqui Antes de ir pra lá Entendam? Hum... Era essa aqui Essa aqui Olha a primeira Meu, 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 meu O que você traz aqui? Nós ouvimos que fiendas Estavam vindo do templo E você só tinha que vir Rorando Bem, ah... Eu não diria isso Eu não estou tão certa Que existem fiendas Você não está comprando? Eu estou no templo Eu estou no templo Do você achar que eles me deixaram No templo? Então, agora o que? Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver Você nunca vai chegar no templo O templo Ela estava preocupada sobre ele Oh, não É um minigame Eu não sei o que 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 Trago Point of view Press our bid Change view The scene Watch closely When the time is right Press B to make a run Ok Ok Tá Sim, eu quero Ok, então estamos numa prática Tá Tá Aham Como é que eu corro Tá Como eu sei que Tá The time between O que? Time between the guards Opening O que? Não deixa eu ler Agora Agora Ah, opening Ah, entendi Entendi Quando eu estiver de costa Entendi 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 Yes, I'm ready Ok Made kit count Ele tá virado de costa Quando eu abrir o portão Eu vou É isso? Meu Deus Pra que é isso, gente Olha pra mim Olha pra ela lá Quando eu abrir o portão Ele está olhando pra ela Ok Ah Ah, portão Open the gates Yes, sir Ele tá olhando pra cá Isso, boa Você, o que você está fazendo? Red Não foi boa Ah, qual é? Ah Mas tava todo mundo Olhando pro Ah Entendi O que eu ganhava? Bushidolor O que é isso? Eu não sei o que é um Bushidolor Nossa Mas tá pegando fogo aqui, gente Que isso? A Tio mais a Georgia Oh, não Save Save Uh Caramba, o pessoal tá doidão mesmo Tá querendo tacar fogo e tudo Rapaz Ah, se eu não me engano Eu tenho que ir pelos cutis Que eu tinha ido da outra vez, né? Nega Vê os cutis escondidos Filho de... Ah, não tá bloqueado Ah Tá aqui, o cantinho bloqueado Ah, por aqui? Ah, batalhas Ah Fechado também? Ah Como é o seu caminho certo agora? Eu não sei, né? Eu só vou chutando É isso? S tem Z Tá Ali a frente tá zoada Então pelo canto de cá Também não tem caminho aqui Mas como... Por onde? Por onde? Esse aqui tá fechado também Tá tudo fechado Ok Esse caminho tá fechado Aquele caminho tá fechado E esse caminho tá fechado Eita que eu apanhei Peraí, a menina tem... Será que eu tenho um monte de Fenix Town também, né? E um monte de Pucho também, né? A menina apanhou ali, gente Caramba Não estava muito bem preparado Eu vi o que eu tinha que fazer Eu tinha Eu tenho que dar o Trigger Nas três cenas aqui Porque sim Só faltou essa Ah 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 Meus Peraí Fala pra eu ficar andando entre as... A... Quem é? A Beatlonger É falar pra eu ficar olhando os... Ah Não acredito isso De falar pra eu ficar... Acho que que eu dou um Darkness aqui Vai ser porque eu dou um Darkness Bonito Aí foi um Explodiu o outro Faça a dor ser minha espada. Não matou ainda? Rapaz, deu um pai só. Vai matar um, né? Esse bicho tem um ataque de matar. Não gosto. Não gosto. Ambizaga. Ok, deu um fênix. Voltou, tudo bem. Tá batendo forte aqui, né? Aí vai fazer de novo. Aí, deu tempo. Ele ia fazer de novo o negócio. Ele ia fazer de novo o negócio. Tá, peraí. Tá, fala pra eu olhar de novo os caminhos. É isso que você tá me dizendo? Vai ficar indo pelos caminhos de novo? Que aí elas vão lembrar de alguma coisa. É isso que o detonante está dizendo. Continue andando pelos caminhos. Que bom que elas deram uma cutscene pra mim. Pra fazer isso, né? Tchu tchu tchu. Quem que é o bicho? Ava sós. Beleza. Nossa, tava na saidinha também. Nossa, eles me deram um carregamento. Ok. Oi. Uá. Sniff. O pessoal corre. Que maluco. Rapaz. Opa, até os guardinhas tão correndo. O negócio deve tá feio lá dentro mesmo, hein? Olha o carequinha aí, ó. É o carequinha. Adeus, carequinha. Pam, pam. Parabarabara. A gente não chegou a vir aqui, né? Na entrada do templo. É, faz tempo que... Você não tá com uma... Você não tá com o Gunner ou o Yuna. Mission time. Ok. Mission time. Pass control. Ok. Acabe com os demônios. Oh, não. Mas estão saindo do... Rapaz. Não era isso que eu tava esperando, mas tudo bem. E sem nenhum save para mim. Nenhuma corinha para mim. Lucky I'm not, but a lot of trinkets. Uh. Ele vai me vender coisas? Ah, mas eu tenho que comprar do Aka. Tenho que comprar do Aka. Ah, você colocou um negócio aqui também? Ok. Será que eu vou ter uma... Um savezinho? Use the rune. Shelter is refused. Ok. Eu acho que eu não vou ter um negocinho. Bom. Ah. Me curei. Aqui é esse jogo. Me cura. Eu acho que no próximo episódio a gente enfrenta, né? O... O Ifrit aqui. Porque a gente já tava com bastante tempo. Então, vejo vocês no próximo episódio do The Final Fantasy X 2. Obrigado por assistirem. Valeu e Falows.